Oi galera, aqui é o Winkly Rick, galera, olha que maluquice é essa, galera. Gente, olha o tanto de ônibus, galera. Não, mentira, todos vão bater. Meu Deus, galera, que maluquice é essa? Não é possível. Ô, galera, caramba, galera, olha que maluquice. Um monte de ônibus, galera, eu tô jogando aqui com o Guga. Ai, meu Deus, os ônibus vão bater. Nossa, galera, os ônibus vão bater. Meu Deus, todo mundo tá fazendo filinha, galera. É uma fila de ônibus. Olha lá, galera. Será que vão bater? Não sei, ônibus. Vamos lá, galera, será que vão bater? Não sei o que tá acontecendo. Ué? Esse foi o vídeo, galera, espero que vocês tenham gostado e até a próxima.